Grande Macito Estou aqui para tentar atender um pedido de apresentar uma música autoral que ainda não tenha sido gravada Você deve saber que eu vivo fazendo música, sou compositor tanto de melodias quanto de letras e às vezes de ambas Essa que eu vou fazer, ela é uma que por acaso a melodia e a letra são minhas Mas eu recebo também muita melodia para colocar letra, eu faço muita letra E toda vez acontece uma coisa que a gente fica pensando assim, pô, falar sobre o que, como é que eu vou fazer Parece que tudo já foi dito, ainda mais num país como o nosso, com caras geniais que vieram antes da gente E contemporâneos, mas que a gente vem de uma tradição sempre de grandes composidores de canção aqui no Brasil Então, a brincadeira sobre essa dificuldade quando eu recebo para fazer uma letra Cantei de tudo Falei da ribeira Já não sei mais que letra eu faço Se as mais belas dores do amor O lupicínio roubou Rasguei o meu último verso em pedaços Ao ver que da fina poesia Vinícius foi rei e senhor O meu grande amor Já levou o Dorival A minha Marina Morina Ele cantou sem igual Mais de mil sambas Eu fiz pra mangueira Louvei Os seus bambas E a porta Bandeira Tantas vezes falhei num poema Por ser mais um daqueles temas Que o Chico Buarque lacrou Caetano De mim não tem pena Gravou com a sua pena Meus motes de maior valor Meu caro parceiro Não me leve a mal Mas o teu próximo samba Vai ser instrumental Tantas vezes falhei num poema Tantas vezes falhei num poema Tantas vezes falhei num poema